Continuar nossa discussão sobre a ótica quântica e hoje eu gostaria de dar mais informações, discutir mais a teoria quântica da luz. Então, só para passar para vocês um review importante desse tema, eu queria recomendar esse artigo do Luiz Dabdovich. Se chama Subplassonium Processes em Quantum Optics. Se vocês colocarem no Google isso daqui, vocês já vão achar e ele está publicado no Reviews of Modern Physics. É um material muito valioso, tem muita coisa lá que a gente vai usar, que a gente pode usar, além dos livros. E hoje eu vou seguir a aula do Volcán Ketterlin, do curso do Evainty, que nós estamos usando também como referência. Então, só queria dar um overview da área que a gente discutiu até agora. Então, até agora a gente falou sobre a Hamiltoniana do campo eletromagnético, da eletrogenâmica quântica, da interação da radiação com a matéria. Então, a gente pode dar a seguinte visão geral dessa área de AMO, Atomic Molecular and Optical Physics. Então, a gente vai lidar com dois tipos de sistemas ao longo do curso, nessa área de AMO. Então, um sistema são átomos e o outro sistema são fótons. Dá para a gente fazer essa classificação. E tem uma diferença fundamental entre esses dois sistemas. Enquanto os átomos são, tipicamente, sistemas de dois níveis, a gente pode focar em dois níveis. Fótons são osciladores harmônicos. E a gente não pode focar só num sistema de dois níveis, certo? A gente vai ver depois o porquê. Aqui a gente pode, geralmente, modelar o nosso sistema como um estado fundamental, G de Ground e um estado excitado. E esse sistema pode sofrer transições na interação com o campo eletromagnético, né? Outra forma de ver isso, né? Outro sistema que pode ser visto como um sistema de dois níveis é um sistema sujeito a um potencial double well, né? E aí você pode ter transições daqui para cá devido a tunelamento quântico. Aqui pode ser o nível zero e aqui o nível um. Ok? E o importante desses sistemas é que os níveis de energia têm uma certa anarmonicidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a diferença entre esse nível de energia e esse nível de energia não é igual à diferença entre o nível excitado e o próximo nível do sistema. Eu posso pensar que tem um próximo nível aqui e isso daqui tem uma diferença de energia diferente da diferença de energia entre o nível fundamental e o nível excitado. No átomo de hidrogênio, por exemplo, ou em átomos similares ao átomo de hidrogênio, a gente tem uma energia do nível N, ela escala com 1 sobre N ao quadrado, por exemplo. Isso está em contraste com os osciladores harmônicos, fótons, né? Aonde o potencial é harmônico, né? E a energia dos níveis é linear com o número. Eu posso escrever isso. A diferença entre o primeiro estado excitado e o segundo estado excitado é igual a entre o segundo e o terceiro, terceiro e quarto e por aí vai. Então a gente vai descrever fótons como osciladores harmônicos quânticos, né? Eles servem para descrever ondas eletromagnéticas. Eles servem para descrever fônomos, né? Por exemplo, modos vibracionais num string, né? Numa sequência de íons aprisionados, por exemplo, entre outros sistemas. Vibrações num reticulado, né? Lattice vibrations, por aí vai. Modos numa cavidade, eu posso pensar numa cavidade óptica, que a gente representa assim, né? Então todos esses sistemas, eles são descritos por ondas eletromagnéticas, por fótons, né? Podem ser descritos, né? O formalismo para descrever eles é idêntico, né? E o que o pessoal faz em física atômica, ótica e molecular é estudar o interplay entre esses dois sistemas. Estudar a interação entre essas duas coisas. Por exemplo, a gente vai ver sistemas quânticos abertos, né? Tipicamente, esses sistemas aqui funcionam como um reservatório, que a gente não controla. E a gente quer olhar o nosso sistema, né? Um ensemble de átomos, por exemplo, num estado quântico bem definido, né? Num estado emaranhado. Então a gente tem que fazer um tratamento de sistema e de ambiente. Então o espaço de Hilbert do sistema vezes o espaço de Hilbert do ambiente. Pode escrever assim, se a gente quiser. Então isso leva a gente, depois, a teoria de sistemas quânticos abertos. Que a gente vai ver também ao longo desse semestre. Então a gente tem que ter em mente esse overview, né? A gente vai trabalhar com esses dois tipos de sistemas, né? Qualitativamente a gente vai falar de átomos e de fótons. Hoje eu gostaria de focar em estados quânticos do campo eletromagnético. Então a gente vai focar, além disso, no único modo do campo eletromagnético. A gente viu que o modo é indexado com uma polarização Epsilon, um vetor de onda K. E na quantização do campo eletromagnético, por exemplo, numa cavidade, a gente soma sobre todos esses modos. Hoje a gente vai focar em um único modo. Então a gente viu que o campo elétrico dentro da cavidade é a função do tempo e da coordenada Z. E ele é um operador de mecânica quântica, né? Que é proporcional a H cortado a ômega sobre Y0 vezes o volume do modo, o volume de quantização. E aqui eu tenho uma combinação linear de operadores de criação e aniquilação. Uma visão de Heisenberg. Esse é o operador evoluindo no tempo. E eu tenho aqui uma parte espacial. A gente pode concentrar na dependência temporal do campo. Basta a gente se colocar em uma posição fixa, né? E aí a gente pode escrever esse campo elétrico nessa posição fixa. Como sendo simplesmente um campo elétrico em função do tempo. A, isso daqui vai ser uma constante sobre 2. A elevada a menos i ômega t mais a daga elevada a i ômega t. Aonde essa constante é zero igual a H cortado a ômega sobre Y0. Repara que eu botei um fator 2 aqui. Posso estar escolhendo uma posição onde o seno é 1 meio, por exemplo. O importante aqui é que o campo elétrico é proporcional a esse operador aqui. Essa é a parte que a gente tem que colocar. E aí a gente tem que lembrar, né? Que isso é um oscilador harmônico, né? Nessa aproximação monocromática. Então, sendo um oscilador harmônico, a gente tem as relações de computação do oscilador harmônico. E tudo que a gente aprendeu em mecânica quântica 1 vale. Além disso, a gente pode escrever o campo elétrico da seguinte maneira. A gente pode escrever ele como sendo E0 vezes um operador X, cosseno de ômega t mais um operador Y, cosseno de ômega t. E esses operadores X e Y são as chamadas de quadraturas do campo. A gente vai ver mais sobre isso ao longo do curso, mas eu já estou introduzindo esse conceito, né? E essas quadraturas do campo, elas são escritas em termos dos operadores de criação e aniquilação da seguinte maneira. Isso daqui é A mais A dag, né? E a quadratura Y, né? É A menos I sobre 2 A menos A dag. Nota que tudo isso herda as relações de computação do oscilador harmônico quântico. Então, a relação de computação entre X e Y é igual a I sobre 2, né? Isso daqui é a consequência dessa relação de computação aqui. Isso daqui implica nessa relação de computação para as quadraturas. que, por sua vez, implica no princípio de incerteza entre essas quadraturas. Então, se a gente lembrar de mecânica quântica, né? Eu não consigo medir simultaneamente posição e momento do oscilador harmônico. E essas quadraturas, elas têm exatamente a forma de posição e momento. Então, isso daqui tem que ser maior ou igual que um quarto constante. Ok? Então, a parte que depende do cosseno, na parte oscilante do campo elétrico que depende do cosseno, não pode ser simultaneamente observada junto com a parte que depende do seno. Ok? Mais pra frente, a gente vai ver que essas quadraturas são quantidades observáveis e elas podem ser medidas via uma técnica chamada detecção homo-daima. Muito brevemente, uma detecção homo-daima, ela consiste no seguinte. A gente tem, experimentalmente, um espelho, um beam splitter, um espelho parcialmente reflexivo. Ok? E aí, a gente entra aqui com o estado quântico do campo eletromagnético que a gente quer medir. Aqui, a gente entra com o chamado estado coerente, a gente já vai ver o que é isso. E aí, quando eu olho para a diferença de intensidade entre dois fotodiodos, entre dois detectores, nas saídas desse beam splitter, eu quero olhar a diferença da intensidade. Essa diferença de intensidade, ela é proporcional a essas quadraturas do campo aqui. E a gente vai ver que isso daqui tem uma fase. E ajustando essa fase, A gente pode, diretamente, X e Y. Acessar experimentalmente X e Y. Os valores esperados e as flutuações X e Y. Para esse estado aqui arbitrário. Ok? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Estou só adiantando para vocês o conceito de detecção homo-daima. Quem quiser ir já lendo sobre isso. É interessante. Então, a conclusão dessa breve introdução é que um único modo do campo eletromagnético, por exemplo, uma cavidade, ele pode ser descrito como um oscilador harmônico quântico. Então, hoje a gente vai ver alguns estados, algumas propriedades de estados quânticos, do campo eletromagnético monocromático. Então, a primeira coisa que a gente lembra do oscilador harmônico quântico, que agora descreve esse modo do campo eletromagnético, é que os níveis de energia são quantizados. E essa diferença de energia é H cortado ω, constante Planck vezes a frequência angular do campo. E isso aqui é o que a gente chama de um pôton, ou um quântum de energia do campo eletromagnético. Ok? Bom, a hamiltoniana é igual a H cortado ω a daguer a mais 1. Se eu estiver interessado só em diferenças de energia, eu posso desprezar essa energia do vácuo aqui, que por sua vez é igual a H cortado ω vezes o operador número. Lembrando que o operador número, ele diz para a gente quantas excitações do campo eletromagnético do nosso estado tem. Além disso, essa hamiltoniana, ela é diagonal nessa base número, eu posso escrever ela como sendo uma soma em n, de 0 até infinito. De 1 até infinito, perdão, de H cortado ω n, n. Então ela é diagonal nessa base número. E essa base número a gente chama de estados de foque, ou base de foque, só para vocês saberem o nome da literatura. Ok? Então esses são os estados de foque. São estados de energia bem definidos do campo eletromagnético. Todo mundo conhece, eles são iguais aos osciladores amônicos simples em mecânica quântica, só que agora com essa interpretação do campo eletromagnético. Isso aqui é um fóton. Eu posso ir destacando, adicionando fótons no meu módulo do campo eletromagnético um a um. Agora eu queria discutir estados termais. Esses estados termais são estados do campo eletromagnético. Em equilíbrio térmico com o ambiente termal. Então em mecânica de estatística a gente aprende a função de partição. E a gente aprende que o nosso estado, vou chamar de estado termal, ele é dado por e elevado a menos beta vezes a Hamiltoniana do campo, dividido por uma função de partição, que é uma normalização dessa função de onda. A gente conhece o espectro dessa Hamiltoniana, então a gente pode exponenciar ela facilmente. Beta é 1 sobre KT, constante de Boltzmann vezes a temperatura do ambiente termal que a gente está considerando. Então isso daqui vai ser E elevado a menos NH cortado a ômega sobre KT, dividido pela função de partição, vezes o projetor associado ao estado de foco N. Então essa é uma matriz de densidade, num estado misto do campo eletromagnético, onde com uma probabilidade dada por esse pré-fator aqui, eu tenho N fótons. Eu estou fazendo uma combinação convexa sobre todos esses estados de foco. Então a função de partição é fácil de calcular. Ela é só uma série geométrica, ela é uma soma de N varrendo até infinito. E elevado a menos H cortado a ômega sobre KT elevado a N. Então essa é uma progressão geométrica, que eu posso somar facilmente. E essa soma dá 1 sobre 1 menos E elevado a menos H cortado a ômega sobre KT. Então, escrevendo, reescrevendo em termos dessa função de partição, o estado termal, ele pode ser escrito como uma soma N indo de 0 até infinito. TN, onde essa é a probabilidade de obter N fótons, vezes o projetor associado a N fótons. E essa probabilidade de obter N fótons, se eu medir na base de fótons meu estado, ela vai ser dada por E elevado a menos N H cortado a ômega sobre KT, divididos por 1 menos E elevado a menos H cortado a ômega sobre KT. Então essa daqui, às vezes, é chamada de distribuição de Bose-Einstein, em homenagem ao Bose e ao Einstein. Então esses estados térmicos, eles descrevem uma série de fontes eletromagnéticas de luz, a gente pode dizer que eles descrevem luz ordinária, a luz comum que a gente tem por aí. Então, por exemplo, uma lâmpada, se a gente se concentrar em uma única frequência do campo jetromagnético emitido pela lâmpada, um filamento incandescente, a gente vai ter um estado termal sendo emitido. Outro fenômeno que emite luz termal é uma descarga em uma nuvem de gás. E a gente passa uma corrente elétrica, os famosos experimentos do século 19. Então a gente tinha uma nuvem de elétrons aqui dentro. Tinha algum gás aqui, né? E a gente passa uma corrente elétrica. E aí, esse carinha emite luz, fluorescência. Esse estado que sai é um estado termal. Outro objeto que emite luz termal é o sol. Então, o sol está lá emitindo luz termal. Claro que ela emite luz termal num espectro, né? O espectro de frequências é um espectro de corpo negro. Ele se parece com uma coisa assim, uma frequência µ, né? Esse é o espectro S de µ. Na verdade, é mais assim, né? E a temperatura dita, perdão, a temperatura dita o quão próximo, o valor médio desse espectro. Mas se eu me concentrar em um único valor de frequência, a estatística, né? No número de fótons. Então, photon number statistics, né? Que a gente chama. É termal. Então, esse estado quântico da luz, são estados termais, eles são estados mistos, né? São emitidos por fontes de luz em equilíbrio térmico, com o reservatório que cerca eles. São descritos por essa expressão aqui. Então, a probabilidade de obter N fótons, né? O estado de foco igual a N sendo emitidos por essa fonte termal é dada por essa distribuição de Bose-Eister. Então, a gente pode calcular uma série de coisas agora. A gente pode calcular, por exemplo, o número médio de fótons. Matematicamente, isso é dado pelo traço do operador número vezes o estado termal ou termal. Eu posso calcular isso daqui como sendo uma soma N de zero até infinito de N vezes a probabilidade de obter N fótons. Então, isso é uma conta simples de fazer, né? Você pode somar isso simplesmente derivando em relação a beta essa expressão aqui. Tá certo? Vou pensar um pouquinho como é que faz. É essencialmente uma soma. E isso daqui dá pra gente 1 sobre E elevado a H cortado ômega sobre KT menos 1. Então, eu vou deixar como um exercício pra vocês mostrarem isso. Aliás, a partir de agora eu vou dar as listas de exercícios durante a aula. Então, isso aqui é parte da lista 1. Então, agora, toda vez que vocês verem um símbolo assim, isso faz parte de uma questão da lista. É mais prático passar as listas por aqui. Então, por favor, façam esse exercício. Considerem isso um exercício. Então, a gente pode retroalimentar essa expressão. Isso daqui é uma expressão para o número médio N. A gente pode realimentar essa expressão na probabilidade, reescrever a probabilidade em termos de N. E a gente vai encontrar essa distribuição de Bohls-Einstein, que é o número médio N elevado a N, Divididos por 1 mais o número médio N elevado a N mais 1. Então, de novo, mostrem isso aqui. Um exercício para a lista 1 também. Daqui de onde a gente está, a gente poderia obter a Lei de Planck, que vocês devem ter visto no curso de Estrutura da Matéria ou de Física Moderna. A radiança espectral vem de você multiplicar a densidade de modos entre as frequências fótons N e N mais delta N, vezes esse número médio de fótons por módulo. Lembrando que a radiança espectral é uma quantidade que tem unidade de watt por esterorradiano por metro quadrado. Então, é energia por unidade de tempo por ângulo sólido, por área. E, se a gente olhar a Lei de Planck, a gente tem um fator lá, que é exatamente dado por isso daqui. Então, a gente consegue entender esse fator como sendo, se multiplicar o número de modos entre uma frequência µ e µDµ, é como calcular esse número de modos para o campo dentro magnético, vezes o número de fótons por módulo, que é dado por essa expressão aqui. Então, vocês começam a entender da onde vem, na Lei de Planck, aquela expressão que vai com 1 sobre a exponencial de H cortado ao mera, sobre KBT-1, essa distribuição de Bohls-Einstein. Esse foi um comentário sobre a Lei de Planck. Outra quantidade que a gente pode calcular é a variância no número de fótons. A variância, lembrando, é escrita como sendo Δn² médio. Isso aqui é dado por n² menos o valor médio de n². E a gente pode calcular isso somando sobre n² Pn, menos a soma de n² Pn². De novo, isso é uma conta que eu vou deixar vocês fazerem, mas o resultado dessa conta vai ser expresso em termos do número médio, sendo n² mais n. Então, lista 1 aqui de novo. Mostra isso. Ok? Então, é instrutivo a gente comparar, né? O Δn² termal com o Δn² de uma distribuição poissoniana. A gente já vai ver daqui a pouco que o outro estado importante do campo eletromagnético, que são os estados coerentes, tem uma distribuição de número de fótons dada por uma distribuição de poisson. Então, é interessante a gente comparar as duas coisas. A distribuição de poisson, ela tem uma variança igual à média. Essa é a característica da distribuição de poisson. Pra quem não lembra, o processo estocástico de poisson é tal que a variança é dada pela média. Enquanto que no caso termal, a variança é n² mais n. Então, as pessoas falam, chamam a luz térmica de luz superpoassoniana, porque ela tem flutuações selvagens comparadas à flutuação no número de fótons no estado poassoniano. Então, isso é chamado de luz superpoassoniana. A gente vai ver mais pra frente como caracterizar isso experimentalmente no laboratório. como fazer um experimento que mostra isso. Então, a gente poderia plotar o gráfico da probabilidade de a gente medir n fótons no nosso estado de luz versus o valor de n. Para a distribuição de poisson, a gente teria uma quantidade, uma curva que se parece com isso. Aqui a curva está centrada mais ou menos no número médio. Enquanto que, para uma distribuição de boisson, a gente teria uma coisa que se parece com isso. Então, a probabilidade, a maior probabilidade de um estado térmico é de você encontrar zero fótons nesse estado. Mas claro que o número médio de fótons é pesado pela soma sobre todos os números possíveis. Enquanto que em um estado de poisson, a maior probabilidade de você encontrar está centrada no valor médio. Então, tem essa diferença aqui. Façam alguns gráficos. Vou botar mais um exercício aqui da lista. Então, esse exercício é para vocês plotarem essa probabilidade de obter n fótons em uma medida na base de foc para o estado termal e para o estado de poisson, para um dado valor médio de fótons n igual para os dois. Então, você fixa o valor médio de fótons e faz um gráfico para você ver se você ganha um sentido. E aí você pode variar esse número médio n. E aí a gente vai ver o comportamento dessas curvas aqui variando ainda. Então, esse foi o estado termal. Ele é um estado importante que a gente precisa conhecer. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas isso foi uma introdução para esse tipo de estado quântico da luz. O próximo estado que eu quero discutir com vocês são os estados coerentes. Esses estados coerentes foram introduzidos por um físico chamado Roy Glauber, nos anos 60. Foi uma pessoa importante na teoria quântica, no desenvolvimento da teoria quântica da luz. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa dessa contribuição. E é interessante observar que a mecânica quântica é uma teoria dos anos 30. Em 1900, Planck introduziu a lei de Planck. Em 1900 e 1930 foi o desenvolvimento da mecânica quântica, uns 30 anos. E demorou aí mais uns 30 anos para o Glauber introduzir os estados coerentes. E esses estados coerentes, alguns de vocês já viram na mecânica quântica, no contexto de oscelador harmônico. Agora a gente vai ver no contexto da teoria quântica da luz. Eles são especiais, não são autovetores da Hamiltoniana, não são autostados de energia, mas são definidos como autovetores do operador de aniquilação. Dá para mostrar que os autovalores são números complexos em geral. A gente vai assumir isso. E a gente gostaria de escrever esses estados coerentes na base de FOC. Então eu quero encontrar a distribuição de probabilidade de eu encontrar n fótons em um estado coerente. Então eu posso introduzir uma identidade aqui. Isso daqui é igual a uma soma em n vezes o coeficiente cn. Então eu estou introduzindo esse coeficiente cn aqui. E aí a gente invoca fórmulas que a gente pode lembrar do contexto de oscelador harmônico na mecânica quântica. Por exemplo, a operadora DAGRA aplicada em n é igual a raiz de n mais 1 vezes n mais 1. E a operadora A aplicada em n é igual a raiz de n. Operador de levantamento e abaixamento. Importante para a gente é o DAGRA dessa relação. Então a operadora DAGRA atua pela direita no BRA associado ao n como sendo raiz de n. Raiz de n vezes n menos 1. E esse carinha daqui atua no N pela direita como sendo raiz de n mais 1. Então lembrando essas relações aí para vocês. Tem que estar afiado mesmo. Então vamos descobrir esses coeficientes cn. Estou interessado em calcular esses carinhas. Então o cn. Vamos começar com a definição do estado coerente. e eu vou sanduichar essa relação aqui com um BRA associado ao cn pela esquerda. Então usando essa definição, usando essa relação do operador de aniquilação atuando pela esquerda, perdão, pela direita no BRA associado a n. Olhando daqui para cá. E usando essa relação. A gente pode escrever n mais 1. n mais 1 ao. Vai ser igual a ao. n mais 1 ao. Que é a mesma coisa que escrever aqui. n mais 1. c de n mais 1. Vai ser igual a ao. c de n. Então eu tenho uma relação de recursão. A relação de recursão é. O coeficiente n mais 1. É expressa em termos do coeficiente n dessa maneira. Ele multiplica a alfa e divide o raiz de n mais 1. vezes n. Então se a gente tiver o c0. Eu posso obter o c1. simplesmente multiplicando o alfa sobre raiz de 1. vezes o c0. O c2 por sua vez. Eu posso obter alfa sobre raiz de 2. vezes o c1. Que nada mais é do que alfa ao quadrado. Sobre raiz de 2 vezes 1. vezes o c0. E por aí vai. A gente pode se convencer. Olhando para essas contas um pouquinho. Que o cn. Vai ser expressa em termos do c0. Como alfa elevado a n. Raiz de n fatorial. c0. Então com isso a gente pode. Voltar na nossa expressão. Para o estado coerente. Em termos dos elementos da base número. Isso daqui vai ser alfa elevado a n. dividido por raiz de n fatorial. c0. vezes n. Então eu ainda tenho que determinar esse c0. Mas ele nada mais nada menos é. do que uma constante de normalização. Então eu posso determinar ele da seguinte maneira. Eu posso tomar o produto interno de alfa. Com o próprio alfa. Isso tem que ser igual a 1. E isso daqui é igual a. Uma soma em n. Alfa elevado a 2n. Dividido por n fatorial. c0. Soma desses coeficientes ao quadrado. C0 ao quadrado. Módulo de C0 ao quadrado. Claro que C0 pode ser um número complexo. Mas eu vou. Tomar a convenção de que ele é um número real. E aí a gente reconhece aqui. A soma para a função exponencial. De alfa quadrado. Que é claro. Módulo de alfa quadrado. Então aqui eu tenho. C0 ao quadrado. Vezes e elevado a. Menos módulo de alfa quadrado. E isso tudo tem que ser igual a 1. Daqui a gente conclui que. O C0 é igual a. É a menos módulo de alfa quadrado. Sobre 2. E a gente pode voltar na nossa expressão original. O estado coerente. Essa daqui. E escrever a versão final dela. Então o estado coerente é dado. Em termos da base número. Como sendo. Exponencial de menos. Módulo de alfa quadrado. Sobre 2. Soma. N indo de 0 até infinito. De alfa elevado a n. Dividido por raiz de n fatorial. Vezes o cat associado a n. Então a gente. Obteve sucesso em escrever. Nosso estado coerente. Em termos de elementos da base de foque. Da onde agora a gente pode ler. A probabilidade. De obter n fótons. Se eu fizer uma medida na base de foque. Para o meu estado coerente. Que é dado pelo produto interno. Entre n. E alfa. Módulo ao quadrado. Isso daqui vai ser. Simplesmente. E elevado a menos. Módulo de alfa quadrado. Módulo de alfa. Elevado a 2n. Dividido por n fatorial. Então reconhece. A gente pode reconhecer. Que isso aqui é uma distribuição de Poisson. A gente também pode calcular. Um número médio. De fótons. No estado coerente. Que vai ser. A da águera. A alfa. Isso é muito fácil de fazer. Porque usando essas relações. Aqui em cima. A gente consegue. Expressar. Expressar. Isso em termos. Só de alfa. Uma substituição simples. Aqui mostra. Que isso daqui. É igual ao módulo de alfa quadrado. Porque esse cara. Atua no alfa. Vai dar alfa. Esse cara. Atuando no bra alfa. Vai dar. Alfa estrela. Então esse é. Alfa. Estrela. Vezes alfa. Que por sua vez. É um módulo de alfa quadrado. Então a gente pode. Escrever. A distribuição. De obter. N fótons. No estado coerente. Como sendo. Exponencial. De menos. N médio. Vezes. O N médio. Elevado a. N. Dividido por. N fatorial. Então aqui. Claramente. Expresso. A nossa. Distribuição. De poisson. Em termos. Da média. Feito. Então a gente pode. Voltar. E usar. Essas expressões. Junto. Com a expressão. De poisson. Para produzir. Esse plot. Para qualquer valor. De número médio. De fótons. Que a gente quiser. Tanto. Para um estado. Termal. Quanto. Para um estado. Coerente. Então. A gente pode. Produzir. Esse plot. Se a gente quiser. Bom. Vamos. Calcular. Agora. A. Flutuação. No. PN. A gente. Vai ver. Que. A. Variança. Igual. A. Médio. Só. Para a gente. Ganhar. Um pouco. De prática. Com esse tipo. De conta. A gente. Tem que. Calcular. Um. N. Quadrado. Médio. Só. Que. Agora. O estado. Coerente. A. Vai ser dado. A. 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 Val. E. Agora. posso usar. As relações. Comitação. A. 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 Dagger vai ser a identidade mais a Dagger A, então daqui eu posso obter módulo de alfa quadrado vezes 1 mais módulo de alfa quadrado, que por sua vez é igual a n médio vezes 1 mais n médio. Então a variância vai ser dada por diferença entre n quadrado médio e n médio quadrado, que por sua vez é n mais n quadrado menos n quadrado. Esse cara cancela com esse, então a gente chega à conclusão de que a variância de fato é igual à média, como a distribuição de Poisson, para os estados coerentes. Então o estado coerente define luz poassoniana, está certo? Vamos olhar para o campo elétrico desses dois estados. Então quero agora calcular o valor médio do campo elétrico para os estados termais e estados coerentes. Então primeiro uma observação, no caso do estado coerente. Observa que o alfa, ele é definido em termos de um módulo e uma fase. Então isso vai ser importante para a gente. Eu vou chamar isso aqui de amplitude. E aqui eu vou chamar de fase. Do estado coerente. Então vamos calcular o campo elétrico médio para um estado coerente, corrido anti-state, que é dado pelo valor esperado do campo elétrico. Esperador campo elétrico para um estado coerente. E por sua vez vai ser E0 sobre 2 alfa A elevado a menos de ômega t mais o remitiano conjugado disso. Bom, esse termo aqui eu posso atuar pela esquerda e esse termo aqui eu posso atuar pela direita. E aí a gente já sabe como fazer isso. Basicamente usando aqui A atuando em alfa é igual a alfa alfa e A da ag atuando no braço se é da alfa vai ser igual a alfa estrela alfa. Então fazendo isso a gente obtém E0 sobre 2 e eu posso substituir isso é muito importante eu queria chamar a atenção agora o operador A por um número complexo alto no caso do estado coerente. Então eu transformei o operador no que o pessoal chama na literatura de C number classical number complex number Então esse é um jargão da literatura vocês vão ver as vezes na literatura e em papers o pessoal falando ah esse campo é clássico então nós podemos substituir os operadores de campo elétrico por C numbers vocês vão ver isso em vários papers que vocês forem ler ao longo do semestre que é o longo da vida de vocês. Então isso daqui eu posso escrever como um E0 sobre 2 vezes o módulo de alfa que multiplica E elevado a menos I ômega t menos fi mais o complexo conjugado que por sua vez é E0 vezes o módulo de alfa vezes o cosseno de ômega t menos fi então de novo o valor esperado do campo elétrico aparece aqui uma amplitude e aqui aparece uma fase então para o nosso estado coerente ele está consistente com o campo elétrico que a gente esperaria no campo eletromagnético clássico ele tem uma amplitude e ele tem uma fase só que a gente está lidando agora com mecânica quântica então a gente poderia calcular se a gente quisesse de fato eu vou dar um exercício para vocês a barra de erro no campo elétrico devido às flutuações quânticas que seria dada por E ao quadrado esse aqui a gente já tem agora vocês teriam que calcular esse cara daqui esse é um exercício de mecânica quântica então vocês vão calcular essa barra de erro e aí vocês vão ver que o campo elétrico ele flutua não só ele oscila na média como eu vou desenhar aqui então isso seria o valor médio consistente com a teoria clássica mas agora vocês podem calcular esse delta E vou deixar como um exercício também para a lista 1 e aí vocês vão ver que tem uma banda em torno disso tem barra de erro aqui tem variância então eu tenho que encarar o valor médio do campo elétrico o campo elétrico como uma variável estocástica que tem um valor médio mas ele também tem flutuações em torno da média eu posso representar como sendo flutuações assim a gente pode fazer a mesma conta para o caso termal então qual é o campo elétrico médio no caso o estado termal o estado termal é um estado misto então eu tenho que usar essa fórmula do traço para calcular esse valor médio bom isso daqui vai ser o traço é uma soma sobre todos os elementos de uma base qualquer de variantes ou troca de base então a gente pode escolher a base de foco campo elétrico vezes uma soma em N distribuição de Poeus Einstein vezes N vezes M então aqui eu vou ter uma soma em N e M e M e M vezes delta de M então essa delta de M mata todos os terços da soma para os quais N é diferente de M então eu posso transformar isso em uma soma única que por sua vez é a soma em N e M só que esse campo elétrico se vocês lembrarem ele é E0 sobre 2 a DAG elevada a I ômega t mais o emite ângulo conjugado que depende de A então esse cara daqui vai dar um termo que é proporcional a N mais 1 ele vai subir o estado de foco de N para o N mais 1 e esse cara vai dar um termo que é proporcional a N menos 1 e os estados de foco são ortogonais como a gente já usou então a conclusão é que o valor esperado do campo elétrico do estado termal é 0 então a gente pode escrever aqui o valor médio ele é 0 mas ele vai ter flutuações também então a gente também pode calcular o delta é N o delta é médio quadrático para um estado termal vou deixar isso daqui como um exercício para vocês da lista 1 e vocês também vão ver que tem uma bandinha em torno desse campo elétrico que pode representar por essas flutuações aqui se eu estivesse monitorando esse campo elétrico se eu estivesse medindo ele um ensemble de campos elétricos idênticos em vários instantes do tempo eu obteria uma medida ruidosa desse tipo aqui como último exercício para a aula de hoje eu queria propor para vocês calcularem a mesma coisa para o estado do vácuo esse é o campo elétrico médio para o estado do vácuo e o delta é quadrado médio na variância para o estado do vácuo e aí vocês vão ver que o valor médio no estado do vácuo também é zero vou representar esse aqui é o estado termal eu poderia falar do estado do vácuo que também vai ter valor médio zero mas ele vai ter flutuações que vão ser menores do que as flutuações termais se eu ampliar se eu ampliar isso aqui vou ter o vácuo flutuando assim eu vou ter os estados termais flutuando mais loucamente do que o vácuo então eu gostaria de fechar a aula de hoje com essa conclusão que o campo elétrico magnético ele agora pode assumir vários estados quânticos a gente tem uma teoria quântica do campo elétrico magnético e a mecânica quântica ela torna os campos incertos fuzzy tem uma incerteza em torno desse campo classicamente o vácuo seria a ausência de luz escuridão então ele teria um valor médio de campo elétrico zero mas agora a gente vê que tem flutuações em torno desse valor médio mesmo para o vácuo para o estado termal o campo elétrico médio também é zero mas tem flutuações em torno desse valor médio e para um estado coerente que tem uma amplitude e uma fase a gente pode mostrar que esse é o estado já em mecânica quântica vocês viram que ele é o estado que minimiza o princípio da incerteza a incerteza do oscilador harmônico num estado coerente ela é a menor possível tanto na posição quanto no momento o produto deles satura a desigualdade de Heisenberg do princípio da incerteza enquanto que aqui o estado coerente ele representa o estado quântico da luz mais próximo da luz clássica da teoria eletromagnética de Maxwell ele oscila com uma amplitude dada pelo alfa módulo de alfa com uma fase dada pela fase associada ao número complexo alfa mas se a gente for sensível o suficiente se a gente tiver aparatos de medidas sensíveis o suficiente a gente também vai perceber que esse campo elétrico tem flutuações quânticas que a gente não consegue desligar essas flutuações quânticas mesmo que o nosso experimento seja perfeito que o nosso aparato de medida não tenha nenhum ruído tudo estado puro a gente ainda vai ter flutuações quânticas no campo eletromagnético associadas à mecânica quântica então com isso eu vou fechar a aula de hoje na próxima aula a gente vai continuar discutindo teoria quântica do campo eletromagnético até lá pessoal